. 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 aqui você não vai estragar meu chinelo o que que foi? gato doido quer passear? vamos passear? bora? bora bora, bora, bora vai